Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para os amigos, comenta aí e vamos valorizar a cultura do vaqueiro Obrigado pela presença Boa tarde, vaqueirama Vaqueirama aí do grupo Vaqueirama, nós estamos aqui na carreira aqui da novilha Branca de Neve Dentro de estande, 15 minutos, daqui a 15 minutos vai ser solto o boi pitbull, 15 minutos A novilha Branca de Neve Da Branca de Neve Deixa eu estar preparado, no ponto preparado e querendo Branca de Neve É galera, deixa Vaqueirama, eu estou aqui com os vaqueiros que vão correr aí a É a sétima, é? A sétima carreira da novilha Branca de Neve Leandro Leandro que vai fazer dupla 3 vaqueiros que vão correr a novilha 3 vaqueiros Aí os vaqueiros estão no ponto preparado e querendo, né? Estão no ponto preparado e querendo Aí o Zé Bodinho também é legal de racunha ser errado e corregado aí Pois é, Vaqueirama, que Deus abençoe aí vocês, viu? Que está tudo certo aí, vocês amontariam aí Que Deus abençoe Estamos aí filmando para botar no canal Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like E compartilha aí, galera Tamo junto Viu, está se preparando para sair Quem não saiu aqui, viu? De Teresina É para a gelada e a pista E o Vaqueiro está chegando Sentindo o cheiro do gado Foi assim que fui criado Derrubando touro bravo Dentro da mata fechada Comendo queijo e coalhada E tomando água ardente Sou vaqueiro, véi potente Gosto de gastar dinheiro Eu amo a vaqueijada E sou feliz por ser vaqueiro Tomando banho de riacho De rio e cacimbão Plantava milho e feijão O arroz, a macaxeira Fabricava a brejeira Deitando a cana PJ Trabalhei muito de roça E também pra fazendeiro Eu amo a vaqueijada E sou feliz por ser vaqueiro Meu parceiro Julim Produções Criado por meu avô E também por minha avó Levei surra de cibó Pra aprender o carreiro Não me formei pra doutor Nem também pra engenheiro Mas me ensinaram o caminho Pra ser homem verdadeiro Eu amo a vaqueijada E sou feliz por ser vaqueiro Acordava ouvindo o sono Do canto da passarada Mãezinha dava um café Poucos cruz e carne assada A noite acendia um fogo Lá no meio do terreiro Meus tios contavam histórias Eu ia dormir comendo Eu amo a vaqueijada E sou feliz por ser vaqueiro Criado por meu avô E tu é... Tchau! Tchau! Tchau!